Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero ser tudo bem. Hoje eu vim mostrar para vocês essa encomenda bem bonita de suplá. No total, são suplá para duas clientes, eles são oito nesse modelo branquinho aqui, ó. A cliente me pediu oito unidades desse. Eu fiz ele na linha Charme, ele mede 40cm, é uma peça bem delicada, ó, se vocês forem ver o detalhezinho bem delicado dela. Eu vou deixar o vídeo-aula dessa peça aqui na descrição do vídeo. Ele é feito na cor branca. Ó, o total foram oito unidades. Deixa eu puxar aqui para vocês verem mais o desenho dele, que eu achei um desenho muito bonito. Ó, o desenho dela é muito bonito, bem bonito mesmo. Ó, os detalhes. Eu fiz oito, são oito que tem aqui. Oito unidades. Aí eu fiz também mais quatro unidades nesse modelo tradicional, que tá faltando ajeitar o arremate, eu acabei de fazer. Aí eu vim gravar para vocês logo, antes que eu me esqueça e guarde tudo. E coloque na embalagem. Aqui, ó, eu fiz quatro unidades, ele é o suplá modelo tradicional. O meu, o meu, ele fica com 38 centímetros. Ele... Ele eu faço no barbante número 6 e agulha 3.5 milímetros. Se vocês procurarem aqui no YouTube, vocês vão achar vários vídeos dele. Suplá modelo tradicional. Esse é a cor aqui, é o amarelo ouro. Amarelo ouro não, ele é o amarelo bebê. Ele é amarelo bem clarinho. Vou deixar as fotos aqui para vocês verem dele, bem certinho para vocês. E, gente, eu vou falar para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no meu canal, sobre vlogs, produção da semana, e caminhas, cores, cores que eu uso. Escreve aqui no canal, dá um like, comenta aí qual foi a cor que vocês mais gostaram dos três modelos de suplá. E, só lembrando para vocês, que assim, aqui no meu canal, por enquanto, ele vai ser só de vlogs, dicas, cores, eu mostrando as minhas peças. Eu não preciso não fazer videoaula, por causa que é uma coisa que leva muito tempo, e o único tempo que eu tenho, eu faço as peças para me vender. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, o meu Instagram de vendas. Quem quiser ir lá, dar uma olhadinha nas minhas peças, é só ir lá visitar, viu? Fique bem à vontade. E eu vou mostrar agora esse outro aqui. Esse aqui, ele é um modelo que também tem vários vídeos aqui no YouTube. Ele fica com 38 centímetros. Esse é no verde Jade. Ó. É um verde Jade, também número 6. Falta aí eu arrumar o acabamento das peças. Eles são muito bonitos. Esses dois modelos aqui, é os modelos que eu mais vendo, e o modelo de coração. Depois eu venho falar para vocês mais das peças que eu mais vendo. Pretendo gravar mais dicas das peças que eu mais vendo no meu ateliê. E se vocês querem ver minhas fotos, também, as fotos que eu tiro, os modelos que eu faço, me segue lá no Instagram, o nome é ateliê Nariely Crochê, vocês vão me achar lá. É o meu Instagram de venda. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, a videoaula desse suplá aqui. Bem delicadinho. Vou também, vou ver se eu acho algum vídeo desse aqui. E desse outro ali também, do modelo tradicional. Eu faço eles todos, esses daqui eu faço no barbante, no barbante número 6. E é isso. A cor ali é o branco, está a linha Charme. Eu faço com a agulha 2,5, agora que eu lembrei. Esse aqui eu faço com a agulha 2,5. Esse daqui eu faço com a agulha 3,5. E era isso, eu vou deixar aqui na descrição o videoaula, vou deixar minhas redes sociais. E quem quiser comprar alguma peça minha, vai que se suja alguém que queira comprar alguma peça minha. Meu Instagram também vai estar aí, meu Instagram de vendas. E não esquece de comentar, de curtir. Qual foi a cor que vocês mais gostaram? Qual foi o modelo? Deixa aqui também, comenta. Eu gosto de todos, eu faço todos, eu sou apaixonada por todos. Mas esse branquinho aqui é um modelinho novo, que eu já fiz algumas vezes, só que fazia muito tempo que eu não fazia. Aí a cliente veio e me pediu oito unidades desse daí. Esse daqui eu faço sempre. Aí vocês comentam aqui qual foi o modelo que vocês mais gostaram, qual foi a cor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Muito obrigada. Até a próxima.